Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Não pensou, separou, superei, acabou, não sofri, nem morri, suas amigas que gostou me chamou e eu vou parar, eu não vou ficar, sabadão estralou, não é limpa que eu vou Cola e a Natália me chamou, eu comi e espanhou Tu quer voltar, mas tô bem, amado, eu comi também Quis reclamar, se fudeu, quem terminou, não fui eu Tu quer voltar, mas tô bem, amado, eu comi também Quis reclamar, se fudeu, quem terminou, não fui eu Não pensou, separou, superei, acabou, não sofri, nem morri, suas amigas que gostou me chamou e eu vou parar, eu não vou ficar, sabadão estralou, não é limpa que eu vou Cola e a Natália me chamou, eu comi e espanhou Tu quer voltar, mas tô bem, amado, eu comi também Quis reclamar, se fudeu, quem terminou, não fui eu Tu quer voltar, mas tô bem, amado, eu comi também Quis reclamar, se fudeu, quem terminou, não fui eu DJ Ruivo é um fenômeno O terror dos modinhas Não pensou, separou, superei, acabou, não sofri, nem morri, suas amigas que gostou Tchau 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 Tchau